Deu um corte na escobite, fumou um baseado E na favela bota a xereca pro alto Chora viola, chora busca nova! Chama que ela vem, vem, que ela vem, vem. Deu um corte na escobite, fumou um baseado Quando chega na favela joga xereca pro alto Deu um corte na escobite, quando chega na favela Joga xereca pro alto Vá, vá, pu, vá, pu, vá Joga xereca pro alto Vá, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá, pu, vá Joga xereca pro alto E agora, agora, vifer, deu Se joga, se joga, se joga no palpiranha Se joga, se joga, se joga no palpiranha Se joga, se joga, se joga, se joga no palp... Vai no swing, vai no swing aí, ó! Corte na escorpite, ela ficou vazia Quando chega na tabela, joga xereca pro alto Corte na escorpite, joga o burro vazia Quando chega na tabela, joga xereca pro alto É agora, bebê, vai! Se joga, se joga, se joga, se joga no palpiranha Se joga, se joga, se joga no pal... Aguarde os próximos capítulos, tá ligado?